Ahahahahaha Uaaah Uuhuhua Yes Ferrou Não, ferrou Não, não, eu joguei o barril Antes, não Pô, bolo de caixinha tá eu Bolo de caixinha tá eu, mano Você chega, abre a caixinha Você vai ter o problema de, qual que é o problema que você vai ter? Vai ter o problema de comprar A caixinha, né? Comprar o bolo, só isso Só esse, esse vai ser o seu desafio Jesus, Jesus Jesus, Jesus Cristo Espera aí, ó Vamos lá Beleza Essa é a parte que me irrita Que é a rodadinha A rodadinha que me mata A rodadinha me joga pra longe Tá ligado? Tá ligado? Essa rodadinha que me mata Certo A rodadinha mata Uh Não, ferrou Ferrou Não, ferrou Não, não Eu joguei o barril antes Não Droga 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 Ah Eu cheguei e ele morre Imperator Olá Como que vai a vossa senhoria? Tudo bom? Caraca Quanto tempo você perdeu o terça frame Imperator Perdestes o terça framers Tá ligado? Mas você chegou aí Na hora do sofrimento Chegou Na hora do sofrimento Aqui, ó É... Deixa eu ver aqui, ó Achei que era Que era esse que você estava falando Eu jogava no PS1 Daí joguei tanto Que quando eu ia no fliperama Eu jogava e fechava com uma ficha Então, mano Bagulho é top, véi Então, mas olha só A versão do PS1, cara É... O Baccelli A versão do PS1 Eu lembro E é o X, né? Tipo, é o Metal Slug X Não é... É uma bosta o Metal Slug X Ele é como se fosse um compilado De várias fases De vários... É... Vários Metal Slug Fase Ah! 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 Droga Tava tentando falar Ele é um compilado De várias fases É, então O X é uma bosta, mano Ah, o 1 é bom Não 1, 2, 3 São bons Agora o X é muito lixo Porque ele é como se fosse um compilado Das fases do outro E, tipo, ruim, tá ligado? De bosta Eu não sei por que tem esse aí Eu não sei, véi Por que que tem, tá ligado? Eu não faço ideia Do pra que que serve O Metal Slug X Na minha opinião Na minha opinião É um pedaço de cocô Daqueles brabo mesmo Mano, acho que eu não vou passar Esse jogo aqui não, véi Ah! Só acho, hein? Ô, Escobar Depois dá uma salvada aí Pra nós E ferrou, mano E ferrou, véi Vou trocar pro macacão Então vou lá Vou morrer naquela parte lá Vocês já sabem Não, mano Tá fico da manha Eu vou morrer, véi Vou morrer pro macacão Vou morrer pro macacão, mano Ah, mano Uh, uh, consegui passar, véi Uh, vai Peraí Yes Vai, vai, vai Eu vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Eu sou a pequena locomotiva Que podia Começa Peraí 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 Não, eu vou conseguir Vou conseguir Calma Impaciência Não, mano Era só jogar antes, véi Bosta Um monte de bosta Hum Tenso Hoje eu não vou conseguir nada É... Pô, mal Para de rir da minha cara Você não rir da minha cara, não Você não rir da minha cara, não Senhorita mal Não, não, não Não, não, não Você acha Isso aqui é uma stream, ó Senhorita mal Isso aqui é uma stream de respeito, tá E seriedade Aqui, ó Respeito Respeito, seriedade Certo? Certíssimo Exatamente Respeito e seriedade Certo? E aqui, cara Quem ri Quem ri tá no lugar errado aqui, cara Que não é um lugar pra se divertir Você veio aqui falando assim Não, eu vim aqui pra me divertir Veio pro lugar errado Ah, vai se ferrar, fuleco Vai pro inferno, fuleco Morre, mano Por favor, véio Eu odeio o fuleco Eu odeio o fuleco Eu odeio o fuleco Do fundo do meu coração, cara Eu odeio o fuleco Ele é um bosta Eu odeio ele É... Peraí Vou rir mais um pouco Nossa Vai ter que ser banido, hein Ô, ô, mal Vai ter que ser banido, então É assim que funciona É... É isso que eu vou ter que fazer, então Com a vossa senhoria Banir a vossa senhoria Vou ter que banir, né? Fazer o quê? O banimento vai rolar O banimento Vai rolar Agora Agora Hã 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 Ai Puta merda Eu queria tanto passar Nossa, mas tá muito difícil essa parte, mano Eu não tô conseguindo, ó Hoje eu não tô... Não tô muito bom, não, mano Pô, parece que a última vez que eu joguei Eu tava indo bem melhor, véio Nossa, hoje eu tô... Um pedaço de cocô Não sei Não sei Não sei Mas hoje... Hoje eu tô de parabéns Hoje eu tô de parabéns mesmo Ah, merda, caguei O moleque vai me matar Ou não Ok Cacão, vamos lá Vai, macaco Vai, macaco Pá Pou Beleza, tô indo bem Aí, perdi Nice Tamo indo bem Tamo indo bem Só parar de ser otário Vamos lá Pá Uhum Uhum Banana, banana, banana Certo Pá Beleza Tamo bem Tamo indo bem Uhum Legal Uhum Uhum Não Nãããããããããããããão Quase 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 Que Mano Foi quase Véio Foi quase Pra caramba Faleci, mano. Ah, meu Deus, Fábio. Ah, estou torcendo pra você passar. Aham, tá sim. Tá torcendo. Tá torcendo, sim. Tô sabendo. Tá torcendo, então. Não, então tá bom. Ah, mano, eu quase consegui, velho. Quase, mano. Eu pavorei no barril, velho. Pavorei no barril, tá ligado? É, o cochilo bom, rapaz. Acordei agora. Aí sim, pô. Importante. Importante cochilar. Muito bom. Importante. Ai, ai. Pessoal que está chegando na live, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Kaldur. Nós somos Penclave Games e eu estou sofrendo loucamente no macaco da desgraça aqui. Macaco da desgraça atômica, tá ligado? O bagulho não está fácil. Está triste. Estou triste e tristinho, certo? O negócio está triste mesmo. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem de ver o sofrimento alheio, né? E vamos nessa, cara. Eu vou passar. Eu tô quase passando, mano. Estamos quase finalizando esse jogo, velho. Está logo ali, tá ligado? Vocês estão ligados? Aquilo ali, ó. Na bitela. Na bitela, tá ligado? Na bit... Ih, comeu. Na bitela. Está lá. Está perto. Está chegando lá. Cuidado com o barril. Cuidado com o barril. Macaco cracudo. Cuidado com o macaco cracudo. Não. Foi perto, cara. Quase que o macaco... Você mata o macaco cracudo. É. Mano, ô, Fábio. Sabia? Eu não consigo cochilar de dia. Eu não consigo dormir de dia. É... Eu quase não consigo... Tipo, eu durmo uma bosta, né? Sou uma bosta pra dormir. Fico andando por aí. Gritando. Fazendo merda. Mas... Eu odeio... Eu odeio dormir de tarde. Porque eu fico muito bosta, tá ligado? Se eu dormir de tarde... Se eu conseguir dormir de tarde, né? Tipo, é difícil. Só quando eu estou muito cansado. Quando eu acordo... Né? Tipo assim, dormir um pouquinho... Eita, caramba. Nossa senhora. Ô... Vai, ah... Beleza, cara. Não mais. Ô... Nossa, que gostoso. Deve estar ótimo assistir a live assim. Ele está gostoso demais. Espera aí. Espera aí. Vamos lá. Pá. Espera aí. Espera aí. Banana, banana, banana. Pega aqui. Pega no cara. Banana. Pulando coisa. Pega o barril. Volta no maluco. Cai na banana. Uh. Pega aqui. Pode. Vamos lá. Boa. Estamos indo bom. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Não, 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 não. Eu confundi, eu confundi, cara. Era para a direita. Tenso. Ai. Tá bom. Aqui, ó. Que inveja de você. Consegue dormir de dia. É que eu tive uma noite ruim de sono, pô. Até acordei com o corpo doendo. Então, mano. Eu acordei porque eu estou quebrado, velho. Eu me dei uma voadora de cabeça na parede, tá ligado? Não sei o que eu fiz, mano. Sonambulei por aí e arregacei mesmo, cara. Pô, o meu lado esquerdo, assim, cara, tá tudo machucado, velho. Eu devo ter... Nossa. Deve ter dado uma... Tá ligado? Uns landank de cabeça na parede, mano. Não sei o que eu fiz, velho. É... Eu não costumo dormir de dia mesmo. Seu vizinho está fazendo reforma. Não, é que assim, o prédio aqui tá tendo... É um prédio muito novo mesmo. Eu sou o primeiro morador do prédio, tá ligado? Do prédio não. Do apartamento. E os apartamentos aqui em cima, eles estão sendo feitos mesmo. Entendeu? Feito. Estão sendo construídos. Então, tá desse jeito, né? Mas antes, tava nos prédios do lado... Os prédios não. Nos apartamentos do lado, não fazia tanto barulho. Mas hoje, velho... Nossa, agora é nesse aqui mesmo. Olha lá, olha lá que gostoso. Ó, eu vou mutar rapidão aqui. Só pra essa parte. Ó, eu vou mutar rapidão. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri